Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Arrobote Brasileiro Se você não for inscrito no canal, lembrando, tem sorteio de robôs e armas todo sábado às 19h em live Então ativa o sininho pra não perder Bom, o problema de hoje é pra você que não tem nenhuma nave boa, certo? Você aí que não tem nenhuma nave boa, ainda usa a Dreadnought Eu vou estar ensinando pra vocês e mostrando quanto de Thorium é necessário pra você conseguir pegar, no caso, uma roleta Que é a nave que tá mais fácil de pegar atualmente, certo? No dia que eu tô gravando esse vídeo, chegou um placar bem interessante aqui Com a premiação em Thorium O primeiro prêmio, 1000 de Thorium O segundo, 4000 de Thorium E o terceiro, 7000 de Thorium Eu não consegui fechar E com esse Thorium, eu vou fazer a doação pro clã, certo? E também eu vou fazer o vídeo, aproveitar Douglas, vai vir placar igual a esse novamente? Provavelmente sim, tá? Provavelmente sim E agora vamos para o estalheiro do clã Aqui, como vocês podem ver A gente já abriu, no caso, 5 quadradinhos da roleta, tá? Aqui nessa cartela só tem roleta No baú azul, a gente vai encontrar a peça da Paladim E no baú vermelho, tem peças da Avalon, certo? Mas ali, é só pra você que já tem a nave e quer completar a peça, certo? Vou passar aqui pra vocês verem Porque não compensa, infelizmente Dependendo da situação, fica complicado Vamos abrir essa cartela inteira Pra vocês verem, certo? Quanto de peça que a gente vai fazer de cada nave A gente vai abrir essa cartela inteira Atualmente aqui Quanto de peça de nave a gente tem? A gente tem 950 peças, tá? Então eu vou estar contando essas que a gente já abriu Douglas, tem como pegar outra nave que não seja roleta? Bom, tem, mas daí você vai precisar de Doritos Douglas, eu não tenho Doritos Daí você vai ter que comprar Doritos, no caso Pra quem não gasta dinheiro no jogo Ou gasta bem pouco É mais fácil pegar essa nave, tá? Ela é boa, sim, ela é boa E você consegue colocar duas torretas de durabilidade É, no caso do do Ability Extender Pra poder estender a sua vida duas vezes Então, isso é bem legal dela, tá? Você consegue estender a vida E ela é uma nave ofensiva Que vai quebrar pontos de defesa E vai causar o efeito DOT, certo? Vamos lá na oficina primeiro, certo? Eu vou mostrar pra vocês quanto de nave A gente tem, pelo menos a peça de nave, né? Vamos lá Aqui na peça, oficina Nave mãe, boa Aqui a gente tem 950 peças da roleta, certo? E vamos ver Quantas peças da Paladim E quantas peças da Avalon É, a gente vai conseguir Abrindo uma cartela do estaleiro Lembrando A cartela inteira pra você abrir Você vai gastar 2.500 Torion, tá? 2.500 Torion Isso vai depender do seu clã Olha, a gente já Pegou um baúzinho azul Boa Porque vai depender também Do número de missão Que tá disponível no seu clã Vai depender do nível Que a base do seu clã já está Douglas, eu não tenho um clã Eu sugiro procurar um clã Lá no nosso Discord Sempre tem pessoal recrutando lá Então, quem ainda não faz parte Do nosso Discord Eu sugiro Dar um pulo lá Que sempre tem recrutamento Aparentemente O drop Não tá vindo muito bom Não, só tá vindo Um 100 peças Agora veio 250 Vamos ver A gente só vai abrir Uma cartela Por mês, tá? Por mês Você só consegue Abrir duas cartelas Não tem como abrir mais Daí tem que esperar Virar a temporada No caso O último dia do mês Certo? Daí vira a temporada Daí você No mês seguinte Você consegue Abrir mais duas cartelas E assim vai indo Certo? Bom A gente já abriu Praticamente a cartela toda Certo? A gente conseguiu Três baús azul E um da Avalon Mas não vamos abrir Esse baú ainda Vamos ver Quantas peças Da roleta A gente conseguiu A gente conseguiu 4.500 peças Da roleta Com uma cartela Então como A gente teve Tipo A gente não teve Muita sorte No drop Então Duas cartelas Daria 9.000 peças Então pra conseguir Uma nave E mais um pouquinho De peça Pra você Upar a sua nave roleta Vai demorar Dois meses Pra você Que tá zerado De peça Porque as vezes Você ganhou uma peça Da roleta No passado E nem lembrava mais Pelo menos Né? Pelo menos Aqui no estaleiro Do clã É muito mais fácil De conseguir peça De nave Porque antigamente Era só juntando Peças Que você ganhava Abrindo baús Do mercado Baús de 100 Eu vou falar Pra vocês Demorou Mais ou menos 4 meses Pra mim conseguir Uma nave Monark Na época Que eu fiz A primeira Série Do zero campeão Certo? Demorou 4 meses Pra mim ganhar Uma Monark Então aqui Tá muito mais fácil Ainda mais Uma nave roleta Que é uma nave Tela toda E aqui a gente pegou 500 peças Da Avalon Aqui a Avalon Tá complicado De peça Viu? Eu sugiro Tipo É Tentar formar No placar Doritos Ou se não Se o seu clã Já estiver Fabricando Doritos Igual O meu clã Vai liberar A fábrica De Doritos Pro pessoal Então O pessoal Vai ter Um Doritos Ali Que pode usar Pra conseguir Nave Certo? Quando vier No estaleiro Móvel Que é O antigo Ultimate Lucky Daí você Gira lá E tenta pegar Uma peça Da sua nave Pra você Acelerar A produção Certo? Mas a nave Mais fácil Atualmente É a roleta Com dois meses Você consegue Comprar A sua nave Roleta No caso Fabricar Né? Isso Você tem que Juntar A Torium Doritos Como que Juntar A Torium Você Primeiramente Você precisa Estar dentro De um clã Certo? É necessário Você ter Um clã Depois Você vai Abrir O painel De missões Certo? Eu vou mostrar Aqui pra vocês Passo a Passo pra ver Como que faz A missão De Torium Você vai Abrir o seu Hangar Vai vir aqui Nas missões Vai apertar Em cima No clã E aqui Tem as missões E o que Você precisa Fazer Pra poder Pegar Esse Torium Você consegue Assistir Vídeo Certo? Tem celulares Que não Dá pra assistir Anúncio Infelizmente Mas tem uns Que é só Um problema No caso Você tem que Desinstalar O jogo Instalar de novo Se Não voltar O anúncio Infelizmente O seu celular Faz parte Da lista Que não Pega anúncio Infelizmente Não tem muito O que fazer Além de fazer Missões Eu sugiro Também Pra quem For fazer Missão É mais fácil Fazer No modo No modo Rotativo De partida Sempre Tá tendo Modo Rotativo E lá É muito Mais fácil De fazer Missão Qualquer Missão E a De Torium Também Você pode Estar Fazendo Lá Certo? O meu Clã Aqui A gente Consegue Pegar 300 Torium Por dia Certo? E mais 100 De Torium Que você Pode Resgatar Lá No site Lembrando O link Da loja Vai Tá Aqui Na descrição Do vídeo Lá Você consegue Resgatar 100 De Torium Todo dia Então Em 6 Dias 7 Dias Você consegue Completar 2500 Torium Pra você Abrir a cartela Inteira Do estaleiro Do seu Clã E conseguir Peças Pra poder Fazer A sua Primeira Nave Mãe T4 No caso Que é a Roleta Certo? Agora Se você Quiser Mais peças Tipo Você já Tem A Paladin E precisa De peça Pra poder Continuar O Pando Então Você precisa Abrir a cartela Inteira E você Que tem Da Avalon Você precisa Peça Da Avalon Você precisa Abrir a cartela Inteira Também Agora Outras Naves Infelizmente Não estão Disponíveis No momento Certo? A Thor A Monarque Apesar que A Monarque É T3 Mas outras Naves Infelizmente Não está Disponível Aqui Certo? Bom pessoal Deixe aqui Nos comentários Se você Já tem Uma nave Boa Que não Seja A Dreadnought Aquela Primeira Nave Você Já Conseguiu Pegar Sua Roleta Ou Você Está Sem Clã Lembrando Eu Vou Estar Deixando O link Do Discord Aqui Aqui Nos Comentários Fixado E Eu Vou Ficando Por Aqui Até O Próximo Vídeo Ou A Próxima Live E Falou Vídeo 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 Obrigado.